Você quer comprar um carro de Seminovo? Aqui na Seminovos Localiza você pode. Ah, pode! A gente vai mostrar isso pra você agora. Olha só, gente. Uno tem pra escolher, né, Márcio? Tenho várias cores, modelos, a maioria deles completo e eu tenho ele numa condição especial. 2014 completo, esse carro tem airbag, ABS, ar, direção, vidro, trava, a partir de R$ 25,990. É um preçaço. Sua entrada no cartão de crédito em 10 vezes sem juros e parcela sabe de quanto? De quanto? R$ 499,00, um carro 2014 completo. Ah, pode! Venha direto pra Seminovo Localiza, tem mais, mas a gente volta daqui a pouquinho. Antes eu vou passar o interesse pra você. Conta pra gente. Barão Itapura, R$ 2309,00, R$ 0800,00, R$ 200,00, R$ 2.000,00. Seminovo Localiza aguarda você. Fique aí que vale a pena. Ô, Dicas, olha só. Seminovo Localiza no ar e você quer um carro seminovo de verdade? Então vem pra Seminovo Localiza porque aqui tem o verdadeiro seminovo. Exatamente. Você pega, por exemplo, um carro desse, eu tava olhando, tava mostrando ele pra um cliente, o carro tem 22 mil quilômetros, carro novo. Praticamente zero quilômetro, gente. Exatamente. Só que, qual que é a diferença? Um carro desse você vai pagar R$ 45 mil, zero. Zero. Seminovo dele, a partir de R$ 35,00, R$ 990,00, é muita diferença. Inteligência pura, já pega, documentado, emplacado, nessa economia, e um carro praticamente zero quilômetro com um precinho de Seminovo. Dá financiamento também, né? Isso. Dá financiamento em até 60 meses. Eu tenho o cartão de crédito, que eu parcelo em até 10 vezes sem juros. O seu carro, tem que trazer o seu carro que eu tenho as melhores avaliações do mercado. Tem que vir pra cá. Eu tenho certeza que você vai sair com um carro lindo, maravilhoso. Eu garanto. Olha só, gente. E tem Gol também, tem Sandero, tem Uno pra escolher e muito mais. Quer saber a condição de pagamento? Eu só sei que a parcelinha é baixinha e a entrada de vida em até 10 vezes sem juros. Falei tudo, agora endereço pra gente. Barão, Itapura, 2309, 0800, 202 mil. Vem pra cá pra conferir. Mas vem correndo. Bom, agora a gente quer falar com você aí de casa, que quer comprar um carro. Olha só, Seminovos Localiza tem vários diferenciais. O primeiro dele, a forma de pagamento, né, Valdir? Cartão de crédito, até 10 mil em 10 vezes sem nada de acréscimo. Tá vendo, gente? A entrada em até 10 vezes sem juros. Segundo diferencial, gente. A qualidade dos veículos. Os carros são tão novos que muitos ainda estão na garantia de fábrica. E aqui o odômetro não mente. E outros diferenciais que eu quero que você venha aqui na loja conferir. Afinal, a pessoa sai daqui com o carro, pode ter seguro. Sim. Enfim, todo um respaldo que a pessoa quer comprar um carro precisa, né, Valdir? O que procura, por aí você encontra aqui. E um terceiro diferencial que eu quero frisar, gente. Tem o seguro estendido. Como funciona isso? Essa maxi-garantia, né? Chamamos de garantia estendida. Isso. Você pode comprar seu carro, se você acha que ele ainda de fábrica não está com a garantia original, você pode ainda fazer o seguro de um ano, que são os mesmos quesitos da fábrica. Olha, um grande diferencial, tá legal? Agora, quer saber preço? Também faz a diferença os preços aqui. Vamos lá, um exemplo pra você? Fiesta. Novinho tem pra você escolher cor, hein? Fiesta 2014 1.0, à vista a partir de R$ 25,990 ou entrada de mais parcela de R$ 519,00. Outro diferencial, gente, o negócio é assim, olha, você quer um Focus, de repente, você pode escolher a cor. De repente tem esse prata, tem esse outro preto aqui, que a gente mostra pra você daqui a pouquinho, tem a opção de cor no veículo, isso é muito interessante num semi-novo. Esse Focus está com preço bom? Esse Focus 2013, a partir de R$ 42,490. Agora, Uno, também tem pra escolher, olha esse que graça. Tem Uno também, vamos lá, o preço do Uno Vivace completo, à vista a partir de R$ 26,990 ou entrada de parcelas de R$ 549,00. Lembrando, nosso estoque, né? Isso mesmo. 300 carros só nessa loja. Isso a gente diz e comprova, né? Pelo vídeo dá pra ver aí o tamanho da loja, o tamanho do estoque. Tranquilo, e agora pra finalizar esse Sandero, hein, Valdir? Vamos lá no Sandero? Sandero 2014, 1.0, a partir de R$ 28,490. Você pode ligar através do 0800. 0800 200 2000. Ou vir direto. Atrás da lagoa, próximo ao Colégio São José, Seminovos localiza, ou ainda mais interessante, pelo site. Clicar.com.br ou localizasseminovos.com.br, você encontra todo o nosso estoque. É só aproveitar. Tchau. 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 Tchau.